O vertebrado mais venenoso do mundo não é o maior do reino animal, muito pelo contrário. Trata-se da rã flecha dourada endêmica da costa do Pacífico colombiano, segundo dados da Fundação Proaves, encarregada de estudar e conservar espécies ameaçadas de extinção na Colômbia. Esse animal, pertencente ao grupo da família Dendrobatidae, produz uma quantidade massiva de batracotoxina, uma potente neurotoxina. Um único desses anfíbios pode produzir até 1.900 microgramas deste veneno intenso, o que o torna 20 vezes mais tóxico do que outros sapos do gênero Filobates, segundo o artigo publicado. As tribos locais perceberam o poder do animal e o usaram para envenenar seus dardos.